Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava violente, né? Eu fiquei Corona, mas eu tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver de Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui brinde especial. Link do seu perfil, se a sua neta aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Ateris. 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no CSGO.net com 300 dólares. E hoje eu vou estar aqui testando as novas caixas. Semana de novas cartões aí. 35% aí. Logo após ano novo, temos aí... É... Último... Últimos anos que a neve vai cair. Alguma coisa assim, não. Não com esse desenho aí, esse cartão. Mas, vamos abrir ela aí e testar. 69 centavos a caixinha. Tem skin Covert. Tem skin Restrict. Tem skin Classified. Legal. Vamos ver aí. Classified que é rosinha, né? Restrict que é roxa. Profit. Profit. Beleza. Por enquanto, só Profit. Vamos abrindo aí pra ver. Será que vai ser uma caixa super boa? 1.800 pessoas no site. Tá. Agora foi prejuízo. Não tem porra essa por empagar, velho. Na moral. Prejuízo. Beleza. Não pagou nenhuma caixa. Profit. É, praticamente. Prejuízo. 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 Mais ou menos, cara. Tá indo. Prejuízo. Profit. Prejuízo. É uma caixa mais ou menos. É uma caixa de R$0.309. Não tem como pedir muito dela, né, cara? Mas interessante. Não tem nenhuma skin aqui tão legal. As Mac 10 e a MP7 são as melhores aqui. E talvez essa CZ é legalzinha. Mas aqui de interessante mesmo. Só essas duas Mac 10. Que uma pode chegar a R$80 essa Stalker aqui. Ou a Fade também pode vir R$65. Mas só pelo valor. Ninguém joga de revólver, né, cara? Acho que ninguém mesmo joga de revólver. R$2.62. R$3. R$1.60. É. Mano, tá interessante, mas... Mais ou menos. Vamos pra caixinha de R$2.00. Rise of Guardians. Não sei se eu já achei esse filme. Não conheço. Esse filme, esse desenho, sinceramente. Começamos mal. CZ Red Store. Não é legal. R$0.53. Prejuízo. Profit. P2000 Woodsman. Fama e Sargent. Mais ou menos. Profit. Fama e Jim. Prejuízo. Cara, a gente tá prejuízo e profit. Prejuízo e profit. Por enquanto tá mais ou menos. Vamos ver aí. Ou pra doprar uma faca aqui no ponto upgrade. Tá. Se passasse era melhor. Seis. Profit. Mais ou menos. É prejuízo, né? Tá. Prejuízo. Prejuízo. Essas novas caixas não tem muito o que falar, guys. Eu sinceramente não conheço nada delas aí. Tem aqui a M4 nova, né? Cyber Security. Eu achei bem linda essa M4. Mas é difícil trofar essa M4 numa caixa barata assim. Tem também Quantilante Bridge, Aquamarine. Mas é difícil, né, cara? Bem mais ou menos essa caixinha de 2 dólares, hein, velho? Não compensa muito. Se for abrir, não abra muitas. Prejuízo eu acho, hein, mano? É, vamos pra próxima. Vai. Caixinha de 4 dólares. Mickey. Mickey. Eu conheço. Mickey, hein? Christmas. Carol. Não sei o que é Carol, sinceramente. Tá. Aqui tem a Vogue, Bullet Queen, Bullet Rain, Neo Rider, Fire Elemental, Intergale, Victoria. Aqui tem várias skins interessantes, só que tem outras bem baratinhas também. A Antique pode pagar. Tá, não pagou. Mas ela podia pagar dependendo do estado. O Weasel é ruim. Tá, veio o Mcdesk, Neo Rider, Flashback. Veio um Profit bom, recuperando o que a gente perdeu. Por enquanto, por enquanto, tá mais ou menos essas caixas. Não tão nem as piores nem as melhores que já vieram. Bem mais ou menos. Prejuízo, hein, mano? Prejuízo grande. Vamos ver aqui agora. Profit. Beleza, foi um Profit legal também. Esperamos o prejuízo. Faquinha, faquinha. CZ, Victoria, Flashback, Double Dead, Demolition. Não sei se foi Profit. 6, 2, Prejuízo. Tá. Prejuízo de novo. M4-1S, Cyrex, Flashback, Torque. E tá. Profit. É, mais ou menos também a caixa do Mc. Vamos pra caixa do Madagascar. Essa caixa já tá um pouco mais interessante. Tem skis melhores. Só que tem skis baratas também. Usp, Monter, Mesh Champ. Eu nem conhecia essa usp, velho. Ó, usp, Momento. Ela pode vir de 1 dólar pra até 40 dólar. V4. Prejuízo. Somos Volcage, Prejuízo. Jurei que era alguma coisa cara. O que vem agora pra gente? Uma Alpenador, My Perpish. A Legion of Anubis. Tá, Cerberus é legal. Pode vir até 100 dólar. 120 dólar, eu acho. 8 dólar, 9. Prejuízo. Prejuízo. Ah não, foi Profit agora. Foi Profit. Já, vocês acham ticos. Cara, faca interessante aqui. Só essa Guts. Essas duas aqui nada é legal. Mas é faca, né? Cerberus, beleza. Foi Profit. As duas Cerberus achei difícil não pagar. Tá, Profit. Quase não foi, né? 1 dólar de Profit. Mas Profit, mas Profit é Profit. É melhor que essa Cerberus é mais cara fora do site. Ela é quase uns 12 dólar. Mordes? Não sei, hein, cara. Não sei. Oceano, form 2, 3, 3, 4. Prejuízo. 6, 6, 5. Prejuízo de novo. Vamos vender tudo. Ó, estamos 42 dólar no prejuízo. Então não deu bom as novas caixas por enquanto. E vamos pra última caixa aqui. Abrir tudo dela. Que é a Era do Gelo. Ice Age. E mano, vamos torcer aqui pra dar bom. Porque é a última caixa. Tem Bloco Neonora aí. Tem Faquinha. E se não, a gente vai sair no prejuízo aí, cara. Não deu bom as novas caixas. 5, 7, Firetale. Essa daqui eu quero ter, velho. Prejuízo. Amber Fade Profit. Somos sinceros. Quando a caixa tá boa, eu falo que é boa. Quando não tá, eu falo que não tá aí. Ela não tá muito boa não, cara. Vamos ver aí. Neo Revolution. Neo Revolution é legal. 21 dólar. Beleza. Profit. Pegamos a 5, 7, Firetale. Essa daqui eu vou deixar pra tirar. Sem dúvida. P90 se move. Só não sei qual estado que ela vai vir. Que estado será que ela vai vir pra gente? Ui, Headline. Amber Fade. Amber Fade vem com valor bom. Beleza. 46. Interessante. Tá. 38. Perdemos ali um dólar, vai. Razoável. Pronto, sai de 61 dólar. Que isso? 77 dólar. Firetale. Firetale. Prejuízo. E a última. Tá. Manos. Começamos com 300. Estamos com 257. Tá. Saímos no prejuízo? Saímos no prejuízo. Mas. Cara. O que eu indico pra vocês? Vou abrir as novas caixas. Abre do Madagascar e a da ICA e o Mary Queen. Essas duas aqui não tão muito boas. Essas duas também não tão muito boas. Mas dá pra abrir até. A ICA está legalzinha, cara. Foi a caixa ali que deu uma recuperada pra gente. Mas. Não são as melhores caixas que já vieram pro site. Também não são as piores. Já veio piores, claro. Mas é aquilo, né, mano. Primeira caixa do ano aí. Tá legalzinha. Tá legalzinha. Abre aí algumas aí. Comenta aí o que você conseguiu ganhar nelas. Utiliza o código amigo aí, né. Pra ganhar o bônus. Ou faz o formulário. É isso então, guys. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto.